Atos 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no porte de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar a Pedro, ao menos as suas sombras se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, isto é, partidos dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e levando-os para fora, lhes disse, Vão ao templo e diga ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, nos encontraram no cássere, e, voltando, relataram, dizendo, Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que o viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhe comunicou, Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então, o capitão e os guardas foram e os trouxeram, sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio, Israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a este homem, porque, algum tempo atrás, se levantou Teodás, dizendo-se alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se despeçaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra estes homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vêm de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo.